A Maserati está na vanguarda dos carros GT italianos há quase um século. No decorrer dos anos, a Maserati se uniu a muitas das maiores empresas do mundo. Sua parceria com a Ferrari foi especialmente recompensadora, combinando o estilo da Maserati com o desempenho dos motores Ferrari. Toma-se cuidado extremo ao fabricar cada Maserati, usando quanto tempo for necessário para atingir a perfeição. Em média, demora mais de um mês para montar e inspecionar um único carro, até que ele saia do chão da fábrica. Os Maserates geralmente são vistos entre os vencedores. Eles ganharam as 500 milhas de Indianápolis de ponta a ponta em 1939 e 1940, e ainda levaram o título mundial em 1957. No entanto, depois de um trágico acidente em Le Mans, em 1964, a Maserati ficou longe das pistas por mais de 40 anos. Quando finalmente voltou, a Maserati manteria sua tradição de vitórias, levando 14 títulos FIA GT em cinco anos.